Música Oi gente, acabei de sair da Zara Mas está uma movuca em Paris que está em greve, os ônibus, o metrô, o busão está passando lotado Olha só que loucura Oi gente, a Juliette Vamos ver onde está a árvore de Natal Estou curiosa, porque este ano parece que é uma árvore de umas abelhinhas Vamos ver como é que é Eu vi pelo Instagram da Galeria Lapaia, acho que ficou mais linda a árvore Então vamos ver, estou curiosa para ver como é que é esta árvore este ano Vamos lá Que linda Olha aí, coisa linda Toda de flor Coisa linda, gente Que lindo, olha Linda, né? Nossa, que lindo, olha Que lindo Que lindo ouvir Oi gente, não tô conseguindo responder porque eu não tô te guardando direito. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Obrigada, Maria Tereza. Outro pente no Max. Beijo, Cíntia. Oi, Cris, um beijo. Oi gente, eu vim aqui pra mostrar pra vocês, de pertinho a árvore, olha que coisa linda. Cadê a árvore linda? Cadê a árvore linda? Olha, ela é meio vermelha, meio cor de rosa, né? A passarela tá aberta de novo? Tá vendo lá? Igual ano passado. Gente, essa árvore linda. Gente, essa árvore linda. É que tipo assim, acho que de bem meia hora, começa a tocar uma música. E aí, eu vou lá, vamos lá. Tá vendo? 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 Gente, eu fico encantada com essa cúpula da Galeria de Lafayette. É muito maravilhosa. Eu fico encantada. Todo ano que eu venho aqui, a gente fica meio... Abescalhado, né? Porque eu não use a árvore. É uma árvore diferente. É um modelo de árvore diferente. Essa daí é um modelo de árvore diferente. Essa daí é um modelo de árvore que desce, escoque, escoque, escoque. Que árvore linda. Gente, agora eu vou mostrar umas roupas pra vocês. Se o segurança não fala nada, porque eles não gostam do Chiba. Eu gosto de mostrar os preços. Vocês sempre perguntam pra mim os preços, né? 1.650 euros. Versace. 2.115 euros. Seu Truex. 2.760 euros. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 2.600 euros 2.600 euros 3.600 euros 2.600 euros Gente, esse prédio aqui liga a moda feminina com a masculina, liga dois prédios da Galeria Safaeste. Um milhão de gente na rua. Esse prédio aí na frente que vocês estão vendo é um ópera garnier, depois eu filmo lá na frente pra vocês verem. Música 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 Vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.